Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O cara é bravo, hein? O cara é bravo, hein? O cara é bravo, hein? Meu amigo. É, tem que ter que ele caindo. Difícil. Nossa, eu não segurei para baixo. Difícil. 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 Oh, estou errado. Tem que matar o GADÃO, peixe! Pesado! Sou muito pesado! Nossa, cara! Eu não posso cair, que coisa! Nossa! Para que a Invisibilidade? Pesado! 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 Agora você tem que acertar como é que eu uso isso aqui. Mas vai ter que segurar? Não. Ah, que sentido. Deixa eu quebrei o esquema. Não, não. Não! 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 Ah, cai pela esquina! Vai dar direito! Na real não vai dar! Ah, espera aí! Ah... Ah, cai pela conversa! Tchau! Eu quero queimar isso aqui! Tchau, tchau. Nossa! Tchau. 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 Vamos salvar que eu sei que eu sou o Kotoku. Tchau. Errar ele! Eu sou uma batata! Quase que eu me mando, tá ligado? Por quem falou, virei para esse vídeo. E aí... 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 Hummm. O meu navio de ar é sacanagem, hein, mori? Vamos lá. 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 Chora mais, bebê. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri